Capítulo 81 Guerra da Vingança, Parte 2 A. Os 800 homens das famílias Lin e Oolong corriam na direção de Zhao Tian e os outros. Quase 90% daquelas pessoas eram juniores que tinham uma idade entre 15 e 19 anos. Zhao Tian. Vê se não rouba. Vamos atacar apenas com armas e técnicas simples. Sem aqueles seus ataques de destruição em massa. Gurren falou. Ha 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 ha. Falou o cara que destruiu quase metade da arena, Zhao Tian gargalhou enquanto retrucava. Uf. Homens. Sempre se achando, Ming-Chui balançou a cabeça enquanto começava a correr. Asterisco Svouch Asterisco O vento soprou e desfez apenas uma pós-imagem de Ming-Chui. Antes que qualquer um pudesse reagir, Ming-Chui já havia chegado no meio de uns 30 ou 40 inimigos. Sinfonia das Lâminas, Dança Vermelha Ming-Chui recitou enquanto quatro lâminas de vento cresciam em seu corpo. Em cada um dos cotovelos, uma lâmina de vento curvilínea, crescia. Cada uma daquelas lâminas era como se fosse uma extensão dos cotovelos de Ming-Chui. Era como se duas espadas de vento tivessem se formado na parte de trás dos braços dela. Também, atrás das duas panturrilhas, cresceram duas lâminas de vento, curvilíneas como sabres, medindo cerca de 50 centímetros de comprimento. 1. Assim que viram a bela Ming-Chui no meio deles, os Lin e os Olong ficaram sem reação. Eles não conseguiram sequer ver, quando Ming-Chui tinha chegado até ali. Mas? O que? Asteriscos vis asterisco enquanto um jovem Lin de 17 anos, tentava entender o que estava acontecendo. Ming-Chui deu um passo à frente e atravessou a sua katana esquerda no crânio dele. A katana entrou pelo queixo e saiu no topo da cabeça dele. Devido ao fato de que ele estava tentando falar, ele morreu com a boca aberta, sendo assim, era possível ver a lâmina que atravessava a boca dele. Sua, assim que viram o jovem morrer instantaneamente, os homens que cercavam Ming-Chui, partiram para o ataque. Ming-Chui começou a se mover. E parecia que estava dançando um balé da morte. Asteriscos vis asterisco 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 asteriscos vis asterisco. As pessoas que cercavam Minshui começaram a ser fatiadas uma a uma, enquanto Minshui apunhalava a barriga de um jovem, outros dois a atacavam pelas costas, com um recuo dos seus braços, Minshui usou as lâminas de vento dos cotovelos e atravessou as gargantas dos dois que a atacavam por trás, após isso, ela balançou o braço direito horizontalmente e cortou a barriga de outro jovem, depois, Minshui girou no ar e se tornou uma espécie de ciclone de lâminas, após cortar mais uns 20 jovens. Minshui parou o seu giro, mas com as pernas abertas e as lâminas de vento das panturrilhas, ela já tinha atravessando as cabeças de outros dois jovens, com um movimento de perna, Minshui arremessou os dois mortos na direção de um pequeno grupo, depois, ela decapitou dois jovens enquanto outros três a atacavam por trás e pelas laterais, Minshui empurrou os seus dois cotovelos e perfurou as barrigas dos dois que chegavam pelas laterais. Com um chute circular para trás, Minshui perfurou o pescoço daquele que a atacava por trás, depois, quando ela terminou o movimento do chute, todo o corpo dela tinha girado e voltado à posição original. Asterisco Pouf 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 Asterisco mais três corpos caíram no chão. Desses três, aqueles dois que foram perfurados na barriga foram divididos ao meio assim que Minshui girou. O outro acompanhou o movimento de Minshui e foi lançado a uns dois metros. Tudo foi incrivelmente rápido. Em apenas alguns instantes, Minshui tinha matado cerca de 40 pessoas. Os movimentos dela eram esguios e rápidos, sendo assim, ninguém conseguiu encostar em um único fio de cabelo dela. Asterisco Pouf Pouf Asterisco 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 Pouf Mesmo que os Olonguius Lin tivessem parado de atacar, Minshui não fez o mesmo. Ela tomou a ofensiva e começou a fatiar tudo o que estivesse ao seu redor. O que está acontecendo ali? Por que eles estão gritando tanto? Um dos líderes das 800 tropas questionou, pois ele não podia ver o que estava acontecendo. Ataquem! Ataquem com tudo! Mesmo que os nossos sejam mortos! Aquela mulher deve morrer agora! Alguém gritou desesperadamente. Assim que a voz daquele jovem caiu, diversos Lin e Olong se preparam para atirar diversas técnicas em Minshui. Naquele momento, eles não se importavam se matariam os seus próprios aliados, eles só queriam acabar com Minshui. Não, não, não? Uma voz surgiu antes que as técnicas fossem lançadas. Asterisco Bang, asterisco o som de uma pancada, seguido de uma onda de força tirânica, surgiu. Com apenas esse movimento, 10 pessoas foram lançadas para longe. Dentre aquelas 10 pessoas, 2 foram divididos ao meio. Todos se assustaram, pois na outra extremidade das tropas, Minshui estava balançando a sua espada pesada e arremessando dezenas de pessoas a cada golpe. Asterisco Bang, asterisco, asterisco Bang, asterisco, asterisco Bang, asterisco, asterisco Bang, asterisco, asterisco Boom, asterisco. As pancadas e estrondos ressoavam pelo campo de batalha. Cabeças, braços, pernas e entranhas, voavam para todos os lados. Cada golpe de Minxial carregava uma força imensa e sempre que atingia alguém, essa pessoa era mutilada. Minxial possuía tanta força física, que a espada pesada, que pesava cerca de 400 quilos e tinha quase 2,5 metros de comprimento, era manuseada como se fosse uma espada comum. Ele movia a espada pesada muito rápido e não deixava quase nenhuma abertura. A força residual de cada golpe era o mesmo que ser atingido por uma marreta de 100 quilos. Enquanto as ondas de soldados tentavam se aproximar, Minxial balançava a sua espada pesada e varria dezenas de soldados. O que, nas muralhas, Linvei ficou chocado com a cena que ele estava vendo. Somente Minxui e Minxial, estavam desimando os seus discípulos. Mande mais 1.500. O Longbai ordenou. Dessa vez, ninguém questionou. 1.500 homens, sendo que dentre eles, 1.000 estavam no reino espiritual e 500 no reino dominador, começaram a avançar. Eles querem nos cansar. Zaltian falou enquanto assistia atentamente, Minxui fazendo uma chacina. Parece que sim. Agora, é a minha vez. Guhen falou enquanto corria. Asterisco Rha... Asterisco enquanto Guhen corria, cinco tigres brancos medindo 2 metros de altura e 6 de comprimento, tomaram forma e rugiram ao lado dele. Guhen simplesmente ignorou o primeiro grupo, ele avançou direto para o grupo maior. Asterisco Bang Asterisco 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 PSHHHH, asterisco, asteriscos, vis asterisco. Gurren e os tigres brancos atacaram a parte esquerda do grupo de 1500. E começaram a matar. Socos, patadas, mordidas, cortes de garras, tudo isso estava acontecendo. Gurren se movia incrivelmente rápido, a forma que ele lutava, era como se tivesse se transformado em um animal selvagem. Gurren e os seus tigres estavam dilacerando diversos jovens. Alguns, até mesmo tentavam fugir quando viam Gurren matando impiedosamente. Esses três? Como eles podem ser tão? Ali tem pelo menos umas duas mil pessoas. Aqueles São os verdadeiros significados de gênios. Os Ming e os Guki estavam em formação e estavam boquiabertos com a cena que assistiam. Apenas três jovens estavam desimando alguns pelotões. Patriarcas Preparem-se para lutar. Eles enviaram somente os peões. O mais forte do lado de lá, deve estar nos 5 graus ou 4 graus nível do reino dominador. Assim que nós acabarmos com eles. Eles enviaram os dominadores de nível alto e os élderes do reino da alma. Zaltian falou, antes de se transformar num borrão dourado. Enquanto Zaltian corria até a outra extremidade da tropa maior, os Lin e os Oolong estavam lançando diversas técnicas em Gurren. Gurren desviava de todas e algumas vezes, usava os próprios Lin e Oolong como escudos humanos. Sempre que Gurren desviava de uma técnica, essa técnica acertava pelo menos uma pessoa. Dessa forma, os próprios Lin e Oolong estavam se matando. O restante da tropa de 1500 estava correndo para cercar Gurren, quando percebeu a extremamente rápida, aproximação de Zaltian. Mudança de forma, Kuzarigama Assim que Zaltian terminou, a Blood Mary obedeceu e mudou de forma. Vamos mostrar para esses caras. A sua segunda habilidade Controle de Peso, 1 grama Assim que Zaltian ordenou, a Blood Mary ficou incrivelmente leve. Era como se Zaltian estivesse segurando uma pena. Sem nenhum peso, Zaltian balançou a corrente da Blood Mary, que se esticou enquanto fazia um arco horizontal. Esse movimento foi incrivelmente rápido. Mover a Blood Mary naquele peso, era como simplesmente balançar o braço. Diversos Lin e Oolong se alarmaram quando viram aquela corrente e aquela foi se varrendo na direção deles. No mesmo instante, aqueles que estavam na frente da Blood Mary, ergueram as suas armas a fim de se defender. Uf! Uma tonelada! Asterisco Asterisco Assim que a Blood Mary começou a atingir as tropas inimigas, membros foram arrancados e corpos foram divididos e explodidos, a força residual daquele ataque varreu mais de 100 pessoas, aqueles que foram atingidos diretamente se transformaram em diversos pedaços de carne moída. Antes que a Blood Mary terminasse o seu movimento de 180 graus, Zaltian alterou o peso dela novamente, e ela voltou a pesar um grama. Assim que o peso da Blood Mary diminuiu, Zaltian pôde parar a trajetória dela. E balançá-la de novo. Asterisco 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 Zaltian começou a se mover no momento exato, pois os élderes das famílias Lin e Walong começaram a lançar diversas técnicas nele. Zaltian teve que usar todas as suas forças para correr, pois se fosse atingido por um daqueles élderes, ele certamente morreria ou seria gravemente ferido. Do outro lado, Guhen fez o mesmo que Zhao Tian. Enquanto era atacado pelos Hélderis, ele tentava recuar a todo custo. Os Hélderis estavam tão focados em Zhao Tian e Guhen, que vários discípulos das famílias Lin e Oolong foram pegos nos ataques deles. As tropas das famílias Minggu já tinham alcançado Mingxui e Mingxiao, dessa forma, eles não corriam o mesmo risco que Zhao Tian e Guhen. Mingxiao e Mingxui se juntaram a dois diferentes pelotões e avançaram. Enquanto isso, Mingxungi Gude se dispararam na frente das tropas. Zhao Tian e Guhen estavam quase sendo apanhados. Por mais que eles se movessem rápido, eles não eram pareus para os Hélderis do Reino da Alma. Asterisco Hualarar, asterisco, asterisco, Kralas, asterisco. Quando dois élderes inimigos estavam prestes a atacar efetivamente Gurren e Zaltian. Um deles foi agarrado por um tigre branco com mais de 5 metros de altura e 15 de comprimento, o outro foi socado tão forte contra o chão, que o solo se abriu, dando lugar a uma extensa e profunda fenda. Pai Sogra Gurren e Zaltian foram salvos por Gudici e Mingzong. Gurren olhou para o seu pai aliviado, mas Zaltian quase cometeu o erro de chamar Mingzong de sogro. Obrigado Zaltian agradeceu a Mingzong Não precisa agradecer Eu Nunca deixaria que ninguém machucasse o meu Genro Mingzong olhou para trás e falou enquanto sorria Assim que Mingzong e Gudici mataram os dois élderes, o exército inimigo reduziu a sua velocidade de avanço. Contudo, os exércitos Mingzong continuaram na mesma velocidade Venha comigo Você irá compor o meu pelotão Mingzong falou com Zaltian Isso é ótimo Zaltian respondeu antes de erguer a Blu de Mery Assim que a voz de Zaltian caiu, os dois exércitos se encontraram Armas começaram a colidir, técnicas começaram a explodir, a morte Começou a se espalhar Dessa vez, as forças dos Olong e dos Lin bateram de frente com as tropas dos Ming e dos Gu Os élderes de ambas as famílias travaram batalhas intensas Os discípulos lutaram como se fossem adultos totalmente formados Naquele campo de batalha não havia nenhum espaço para a imaturidade e a inocência Todos, sem exceções, estavam colocando tudo em jogo Um simples erro, ou uma simples distração, resultaria na morte daquele que fraquejasse Tirando vantagem da superioridade numérica, os Lin e os Olong atacaram pela frente e pelos lados Também, os Gu e os Ming evitavam a todo custo, usar técnicas que pudessem machucar os seus aliados Dessa forma, Zaltian e Ming-chi ao perderam uma grande parte das suas capacidades de eliminar as tropas inimigas Ming-chi Zong, que estava lutando ao lado de Zaltian, focou em atacar os élderes inimigos Enquanto Zaltian eliminava os discípulos inimigos, ele servia como uma excelente isca Pois os élderes e discípulos mais fortes sempre tentavam eliminar Zaltian Contudo, eles sempre se deparavam com um empecilho, chamado Ming-chi Zong Ming-chi Zong era um especialista da vida Dentro da província dourada, nenhum praticante com veias espirituais verdes podia se comparar a ele Ming-chi Zong possuía um domínio absurdo sobre as técnicas da vida A velocidade de regeneração dos seus ferimentos, e o aumento da sua força física era algo incomparável Também, o corpo de Ming-chi Zong era sólido como aço, cortá-lo era algo extremamente difícil de fazer Cada soco de Ming-chi Zong mandava pelo menos duas pessoas pelos ares Estilos do Sábio da Luz, Dança das Estrelas Assim que a voz de Zaltian caiu, cinquenta pontos de luz começaram a se mover em volta dele Asteriscos Vosch Asteriscos Altian executou a Estrela Veloz com tudo o que podia Asteriscos VosAsterisco 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 Vos as tropas inimigas o mais rápido que podia. A cada movimento dele, ele cortava alguma coisa, ou os pontos de luz que o acompanhavam, explodiam algo. Se alguém estivesse vendo aquela batalha de cima, veria que sempre que aquele borrão dourado passava por uma área, diversos corpos caíam no chão. Élderes! Se espalhem no meio das tropas! Não permitam que os inimigos entrem na nossa formação! Assim que viu Zaltian no meio das suas tropas, um élder da família gritou. Atendendo ao comando daquele élder, vários élderes das duas famílias se espalharam entre os seus aliados. Assim que os élderes começaram a se espalhar, Zaltian teve que recuar, pois se ele se deparasse com algum daqueles élderes, ele teria sérios problemas. Enquanto a batalha acontecia, Olongbai, que estavam no topo dos muros, observou que haviam cerca de cem figuras estranhas no campo de batalha. Também, essas cem pessoas, não estavam atacando ninguém. Eles estavam simplesmente focados em proteger os Ming e os Gu. Devido à proteção daqueles homens, os Gu e os Ming praticamente não tinham baixas, enquanto do lado dos Olong e dos Lin, vários élderes e discípulos estavam caindo um após o outro. Ming, os Ungu e Gu disseram os maiores responsáveis por matar um grande número de élderes. Lin Wei. Mate Ming Zung. Olongbai falou enquanto entregava uma pílula para ele. Sim? Lin Wei respondeu e logo em seguida, engoliu a pílula. Essa pílula te concederá um aumento de poder temporário. Você terá cerca de 15 minutos para acabar com Ming Zung. Depois disso, você ficará completamente exausto. Olongbai explicou. Assim que a pílula começou a fazer efeito, Lin Wei, que estava no 4 graus nível do reino opressor, sentiu um aumento explosivo de poder. Sob o efeito daquela pílula, Lin Wei poderia exercer um poder igual ao de um especialista dos 6 graus nível do reino opressor. Ming Zung. Eu vou te matar. Lin Wei gritou enquanto disparava na direção de Ming Zung. Finalmente, Ming Zung murmurou assim que escutou aquele grito. Lin Wei. Agora você sentirá a minha fúria. Ming Zung gritou enquanto corria até Lin Wei. Para chegar até Lin Wei, Ming Zung teve que correr através das tropas inimigas, mas ninguém era capaz de sequer atraiçá-lo. Ming Zung era como um rolo compressor que amassava tudo o que estivesse na sua frente. Os olhos de Lin Wei ficaram vermelhos devido à pílula que ele tinha tomado. Com um movimento do seu braço direito, Lin Wei criou mais de 80 espadas de gelo, que subiram aos céus. Tormenta das Espadas Lin Wei abaixou o braço e todas as espadas começaram a cair do céu. Uma chuva infernal começou. Em vez de gotas de água, estavam caindo espadas do céu. A velocidade na qual elas desciam, superava em muito a velocidade de reação da maioria das pessoas ali. Ming Zung, que já estava quase atravessando as tropas Lin e Oolong, viu as espadas no céu enquanto o seu corpo começou a crescer. Em um instante, Ming Zung ficou três vezes mais robusto. Seguindo essa ação, Ming Zung pisou forte contra o solo. Asterisco Kralas Asterisco O solo rachou e um grande pedaço de rocha se soltou. Ming Zung ergueu esse pedaço de rocha e jogou na direção de Lin Wei. Após jogar a rocha, Ming Zung tocou o seu anel de armazenamento e um machado longo e pesado apareceu nas suas mãos. Ações de Ming Zung foram muito rápidas, então ele conseguiu fazer tudo isso antes que as espadas de gelo o alcançassem. Ah 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 ah, Ming Zung gritou enquanto girava o machaco, acima da sua cabeça. Asterisco Kralas Asterisco Kralas Asterisco O machado girava tão rápido, que dava a impressão que Ming Zung tinha criado um pequeno ciclone acima dele. Asterisco Kralas 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 Asterisco Asterisco Kralas Todas as espadas de gelo de Lin Wei, se chocaram contra o machado de Ming Zung e foram ou destruídas, ou arremessadas para longe. Assim que as espadas pararam de cair, Ming Zung parou de girar o machado e o segurou com a mão direita. Com o machado paralelo ao seu corpo, Ming Zung encarou Lin Wei e falou Lin Wei Está na hora de pagar pelos seus pecados.